Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Eu, o Bilbil Sabe, trazendo mais uma aulinha maravilhosa para você, para desenvolver a sua biologia ao máximo. Antes de a gente começar, poxa, se inscreve, ativa o sininho, curte essa parada, me ajuda a desenvolver, que eu te ajudo a crescer na biologia. Então, roda essa vinheta! Vamos embora? Agora a gente vai falar sobre as fases da mitose. Prestem muita atenção, são eventos bem característicos. Eu montei o esquema aqui para a gente, para que fique mais fácil de a gente observar. Beleza? Tranquilo? Então, quais são as fases da divisão? A primeira fase da divisão celular, da mitose, todo mundo conhece, é a pró-fase. Pró-fase. Pró quer dizer primeiro, então primeira fase. Beleza? Qual é a característica? Olha o que eu quero que você entenda. A célula acabou de sair da intérfase. Lembra? Ou ela está em intérfase ou está em divisão. Acabou a divisão, vai para a intérfase. A intérfase acabou de divisão. Deu ver o direito? Então ela acabou de sair da intérfase. Primeira coisa que tem que acontecer aqui, primeiro evento é, condensar ou o início, né? Da condensação da cromatina. Foi ou não? É o início do processo. Beleza? Eu estou começando, eu estava com a intérfase, quando ela deixa condensada, eu estou começando a condensar. Beleza? Se ela condensa, raciocina comigo. Eu consigo acessar o material genético? Não. Se eu não consigo acessar o material genético, raciocina, raciocina. O DNA não é transcrito para formar RNA? Se eu estou fechando o DNA, tem como formar RNA? Não. Se não tem como formar RNA, nenhum dos três tipos, mensageiro, ribossomal e transportador. Nenhum dos três. Se não tem como formar esses três, é óbvio que o metabolismo vai diminuir, porque eu não vou sintetizar as proteínas que regulam as atividades, deu para entender? Mas eu quero focar em um tipo, o ribossomal. Se eu não formo o ribossomal, lembre-se que o DNA, olha aqui, sintetiza, forma RNA ribossomal. Esse cara aqui vai formar o nucleolo, associado aqui a proteínas, ele fica inativado. Consequentemente, depois, esse cara forma o ribossomal. Beleza, é isso? Tranquilo? Lembra disso. Lembra disso. A gente já falou. Durante a interfase, é isso, ó. O DNA é lido, forma o RNA ribossomal, que é inativado por proteínas e fica retido no núcleo. E aos poucos, no nucleolo, e aos poucos o nucleolo vai mandando esse cara para o citoplasma para formar ribossomal. Só que o que é que eu fiz? Vou dividir. Condensei o DNA. Não ocorre mais síntese RNA ribossomal. Não reponho aqui, ó. Mas isso aqui continua. Se eu só tiro e não coloco, o RNA ribossomal que estava armazenado aqui, acaba. Consequentemente, ocorre o desaparecimento do nucleolo. Entendeu por que o nucleolo? Isso é questão da NASA, viu? Por que o nucleolo desaparece durante a divisão celular? Com a condensação da cromatina, interrompe a transcrição, impedindo a reposição de RNA ribossomal ao nucleolo, que continua enviando RNA ribossomal para formar ribossomo. Então, se quer anotar isso, volta um pouquinho e pega isso que eu acho fundamental. Beleza? Outra. Adianta eu condensar a cromatina e deixar ela fechada dentro do núcleo? Não. Quem tem que desaparecer? A carioteca. Desaparece a carioteca. Foi ou não? Saiu. Aí, outra coisa que ocorre. Início da migração dos centríolos e cromossomos. Obviamente, não para o mesmo lugar. O centríolo para os polos da célula e o cromossomo para o meio da célula, ou o equador da célula. Deixa eu botar aqui equador. Que vai formar o que a gente vai chamar lá na frente de placa equatorial. Além disso, início da formação das fibras do fuso. Olha aqui. Fibras do fuso se formando. Beleza? Tranquilo? A segunda etapa é esse carinha aqui. Chamado de metáfase. Na metáfase, eu vou mudar a cor para a gente só diferenciar daqui. Na metáfase, primeiro evento que ocorre, cromossomos. alinhados alinhados na placa equatorial. Está vendo aqui? Outra. E isso é uma característica importantíssima. Outra. Centríolos nos polos da célula. Ele não estava iniciando a migração para o polo? Chegou. Da mesma forma, o cromossomo não estava chegando no meio? Chegou. Outra. fibras do fuso ligadas ao centriolo e ao centrômero do cromossomo. Centrômero é essa bolinha aqui no meio. Então, está ligado ao centríolo e ao centrômero. Quando vai ocorrer a próxima fase, conhecida como anáfase. 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 O primeiro evento da anáfase. Duplicação do centrômero. Beleza? A gente vai melhorar isso. Se apelhar não, segura aí. Só virar aqui para pegar um pedacinho ali. Duplicação do centrômero. Depois disso, encurtamento das fibras do fuso e, consequentemente, separa cromátilis e, irmãs. Beleza? Eu vou melhorar. Não se preocupe. Eu vou preencher primeiro. Em seguida, aqui, telófase, que é a última fase onde ocorre o que eu chamo de contrário da prófase. Olha lá. Na prófase, início da condensação. Cromatina condensada. O que é que eu faço? Descondenso. Eu vou descondensar esse carinha aqui. Foi ou não? Deu para entender a parada? Desaparecimento do cléu. Reaparece. Reaparece. Desaparecimento da carioteca. Ela reaparece. Deu para entender a parada? Tranquilo, então? Contrário da prófase. Show? Beleza? Aqui, além disso, ocorre um evento chamado de citocinese. O que é a citocinese? É a separação, de fato, da célula. Cariocinese é todo esse movimento aqui que a gente viu. A separação do núcleo, das estruturas do núcleo. Agora, eu vou separar o citoplasma. Citocinese. Ou o movimento do citoplasma. assim como o movimento do núcleo. Beleza? E aí, para a célula vegetal e animal, ocorrem de formas diferentes. Como assim? No caso da célula, animal ou vegetal. No caso da animal, ela é centrípeta. Ela dobra para dentro. Ocorre uma invaginação da membrana. Então, a gente vai colocar aqui, centrípeta. Já no caso da vegetal, ela é centrífuga. Por que centrífuga? Porque lembra do complexo de Golgi? O complexo de Golgi, qual é a função dele? Salau, lembra? Salau, Golgi é salau. O último Lzinho ali, a última letrazinho, o L, é lamela média. O complexo de Golgi vai liberar uma substância, imagina o seguinte, a célula vegetal está aqui. Aí o complexo de Golgi está aqui, ele começa a liberar dos dois lados, estou separando a célula. Começa a liberar uma substância chamada de pectina. Ela se acumula no meio da célula. Qual é a função dela? Atrair moléculas de celulose para formar uma nova parede celular aqui. O início da formação dessa nova parede celular é chamado de lamela média. Foi ou não? deu para entender? Então a pectina, ela é liberada pelo complexo de Golgi para atrair celulose e formar esse início de parede celular chamada de lamela média. E aí eu separo as duas células. Beleza? Tranquilo? Então só para a gente finalizar e entender esse processo aqui de fato. Na prófase, eu tenho os cromossomos e eles começam a condensar. os centríolos iniciam a migração para o centro para o polo da célula início da formação da fibra do fuso desaparecimento da carioteca. Foi? Na metáfase os cromossomos estão alinhados no meio da célula com os centríolos nos polos ligados à fibra do fuso. Aqui ocorre a duplicação do centrômero. Como é isso, Bilbil? Está aqui, minha mãozinha cromossomo duplicado com um centrômero só. Está aqui. Minha mão, meus dedos aqui seriam o centrômero. Show? Como é que eu separo esses dois pilotos aqui sem usar a outra mão? Não tem como. Não tem. Abre a mão. Não, estou falando disso. Não tem como separar. Eu preciso o quê? De uma outra mão para vir aqui. Então eu dupliquei esse centrômero. Quando eu duplico, eu solto ele. As fibras do fuso seriam o meu braço. puxando aqui. Foi? E aí vai um para cada lado. E aí, telófase que termina o processo. Deu para entender a parada? Foi. Chegamos ao fim. Chegamos. Tenso, tenso, tenso. Eu sei. Ficou? É uma aula importante, sim. Principalmente essas imagens aqui. Por isso que eu priorizo fazer esse desenhozinho. Quando cai no vestibular, mostra imagens para que você diferencie o que está acontecendo. Se é meiose, se é mitose. Beleza? Quando a gente for ver meiose na próxima aula, nossa próxima aula é meiose, no final de meiose, eu vou botar os dois esquemas juntos. Mitose e meiose. Da forma como ele cobra na prova. para a gente comparar e não errar mais nunca isso. Beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Não esquece de dar o like aqui embaixo. Isso ajuda para a gente. Beleza? Tamo junto. E até a próxima aula. Valeu! Isso aí! Curtiu essa parada até aqui? Então, poxa, dá esse like. Comenta aqui. Se inscreve no canal. Beleza? E até a próxima! Tchau, tchau, tchau.